Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, imagens e atualização da barragem de Boa Vista 5 de 11 de 2021, vocês que nos visitam são inscritos? Se inscreva e ative o sininho e visite também o canal da Tia Noza Se inscreva e ajude com ótimas matérias da transposição do Rio São Francisco na Paraíba EAS Divulgações EAS Divulgações EAS Divulgações EAS Divulgações e já está com 19 cm na régua 19 na escala 372 373 no momento já tomou 2 metros e 19 cm a barragem de boa vista o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma